O tempo é imparcial, e ainda bem, ainda bem que o homem ou que o ser humano não tem o poder em suas mãos para conter ou controlar o tempo. O tempo é imparcial, meu amigo, minha amiga, e ele desenha em nossa pele e em nosso físico as marcas de que ela avançou e como avançar. E o exemplo está aí, João Lourenço. É visível, é notório a degradação física dessa senhora. Parece um idoso de 90 anos. Olha, meu bisavô morreu com um século e mais alguns números, mas era uma pessoa teiva. Olha esse senhor que está à procura do terceiro mandato, que é notório, que não consegue se colocar em pé por muito tempo. Olha as passadas que nem a lenda do Camaleão, nem Jota é o Camaleão. É notável a sua degradação física. Também não é para menos. E aí que entra aquele ditado. Ninguém é feliz em cima da desgraça das outras pessoas. Aí está o exemplo vivo. Que qualquer um de vocês ou de nós podemos tirar as nossas conclusões. É esse senhor ainda que está a correr atrás do terceiro mandato? Primeiro que é uma pessoa que não tem psicológico para isso. Que não tem uma força psicológica para isso. Corremos o risco de nós termos também um outro ali, Bungo. Andando de cadeira de rodas, precisando de terceiros, de segundos, para poder se manter em pé, para poder comer, para poder se vestir, para poder fazer as suas necessidades biológicas. Mas é isso que nós queremos? Claramente que não. Claramente que não. Com 70 ou 72 anos, não sei quantos anos fez, mostra claramente que o tempo não perdoa a ninguém. E que vocês fiquem de alerta. Que todos vocês aí, todos, implacavelmente, não terão tempo, implacavelmente, não conseguirão segurar o tempo. É que vocês encontram-se numa idade que se vocês tivessem um pingo só, um pingo, que pelo menos 15% ou mesmo 5% de sanidade, é essa a idade que vocês deviam resgatar o perdão, a reconciliação, a empatia, o amor. Mas vocês não. Sabe por quê? Porque vocês acham-se, ou sentem-se mortal. Coitados. Por isso é que vocês, constantemente, cultivam o ódio, a separação e a maldade. Eu, sinceramente, não pensava e nem imaginava que ele estaria assim tão degradado fisicamente. Não imagino psicologicamente uma pessoa que já sofre com pancadas fortes de psicopatia. Eu não imagino. É, senhores. O dinheiro do povo é sagrado. E a voz do povo é a voz de Deus. É nítido que vocês já estão a começar a colher aquilo que você vem implantando ao longo da vossa caminhada e da vossa jornada. Isso de porque eu, 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 não, só, só, só. Isso é só vossa insistência. É só preencher o ego, para dizer, não, não estamos bem, não estamos fortes. Não estamos fortes em coisa nenhuma. Estão até em os pedaços. E essa é uma das maiores armas e trunfo que nós temos como jovem que somos. Nós somos jovens. E eles já encontram-se na Idade da Pedra. Não vamos dar o gosto ao ouvido dessas pronúncias que constantemente passam aí naquelas televisões, não é? Aquelas prosmiscuidade que tornou-se a TPA, que é uma televisão pública de todos nós. Porque é pago com o nosso dinheiro. De todos nós angolantes. que nós somos rebeldes, que nós somos frustrados e tantos outros nomes que no final da história engaixa-se mais para eles e não para nós. Quem luta contra qualquer sistema, ditador ou opressor, não é rebelde coisa nenhuma. Pelo contrário, é um libertador. E é que nós somos? porque nós temos um ditador, um opressista, opressor, infiltrado no poder que diz ser presidente e que nem ele próprio sabe o que é ser um presidente. Porque, desculpa, se João Lourenço não é um ditador ou um opressor, desculpa, minha mãe é virgem. E eu e os meus irmãos viemos ou somos frutos do Espírito Santo. quem lá naquele país que eles transformaram que nem um chiqueiro. Porque quando um porco toma o castelo, o porco não vira rei, o castelo vira chiqueiro. E é assim que o João Lourenço e a sua facção criminosa chamada o MPLA transformaram o nosso país um chiqueiro, um verdadeiro chiqueiro. Quem lá consegue ter liberdade de expressão? Desprimir aquilo que sente e aquilo que acha. de conseguir fazer uma crítica. De conseguir pedir contas aos gestores públicos. Quem? Que não vai parar nas maismorras que ele construiu. Exemplo está aí dos presos políticos que nós temos. Então essa narrativa de vir porque nós somos rebeldes, porque nós somos frustrados, porque nós... Isso aí é conversa para bebê dormir, rotar e para tirar leite da vaca. Porque se a gente analisar na loja lógica, quem são os frustrados são eles. Porque pessoas frustradas têm esse tipo de comportamento. Têm que perturbar o silêncio e a paz das outras pessoas, não é? Para sentir-se bem. Porque uma pessoa feliz não perde o seu tempo, que é tão precioso, porque o tempo não espera ninguém, em perseguir as outras pessoas, em fazer a vida das outras pessoas um inferno, de aterrorizar as outras pessoas, de matar, de prender as outras pessoas. Quem são os frustrados, afinal? Somos nós ou vocês que não conseguem encontrar a direção da luz e do sol? Seus frustrados. E é bom ver que vocês não conseguem controlar o tempo e não têm poder de o fazer. Suas mentes sórdidas, se vocês tivessem um pouco de capacidade de pensar ou um pouco de sanidade, iriam olhar-se para o espelho e ver a degradação física que vocês encontram, refletir o que é que será dos vossos filhos, dos vossos netos quando vocês já não estiverem presente ou responder por si. Mas vocês são tão egocêntricos, egoístas, insanos, que vocês não conseguem sentar e refletir de tudo que vocês estão a plantar. Seus insanos, seus portadores crônicos de insanidade e de maldade. Enquanto vocês estão aí em festas também que é notável que vocês não têm felicidade, vocês não conhecem o que é ser feliz, têm empresas políticos, têm pessoas a morrer de fome e a morrer de sede. Por isso é que vocês nunca serão felizes. Nem que vocês tiverem todo o dinheiro e todo o poder do planeta Terra também que é impossível e já não terão tempo de o fazer, nunca serão felizes. E se vocês não saírem pela via do homem, não tarda, falta pouco tempo. Sairão pela força do tempo. que não perdoa. Que não perdoa. Tchau. Tchau.